Olá meninas! O vídeo de hoje é um vídeo abrindo mais uma caixinha. Eu sei que vocês estão gostando bastante desses vídeos de abrir caixinha, então eu tô tentando fazer sempre que eu posso. E chega mais uma caixinha aqui em casa e eu vou abrir ela junto com vocês. Essa caixinha eu recebi, então eu ganhei o produto que tá aqui dentro, que foi de uma loja que vende apliques, essas coisas pra cabelo. Então eu tô muito ansiosa pra ver porque eu já contei pra vocês, várias vezes aqui no canal, que eu sempre quis ter um cabelo bem grande, então eu sempre deixei meu cabelo crescer. E eu gosto muito de cabelos com californianas, então eu acho que o que eles me mandaram vai me ajudar bastante. Eu vou deixar o link da lojinha aqui embaixo pra vocês conferirem a lojinha, claro, e também a fanpage deles pra vocês curtirem lá e verem tudo que tem nessa lojinha, que tem vários cabelos e várias coisas. Então agora eu vou abrir a caixinha, ela veio assim, ela é pequenininha, e ela tá bem levinha, então vamos ver. Ah, enquanto eu vou abrir eu vou falando pra vocês. Chegou muito rápido porque acho que ela colocou nos correios, ela me falou, na quinta-feira, na quarta-feira, ou quinta, quarta eu acho, e quinta e sexta foi feriado, então demora. E hoje é segunda-feira e já tá aqui na minha casa, tá? Chegou hoje. Ai, tô dividindo. Pera, tentando eu descobrir que lado a caixa abre. Eu acho que ela abre assim. Muito do X. Consegui! Abre a primeira parte! Ah, chegou. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Sempre tem uma moto que me persegue. Eu acho que todo mundo resolve sair de moto quando eu tô gravando vídeo. É incrível. Bom, ela veio aqui dentro assim, da caixinha. E agora eu vou tentar descobrir o que são as coisas, porque eu nunca comprei uma aplique na vida. Então, esse aqui... Veio tudo embaladinho, e tem outras embalagens aqui também. Ai, é uma franja loira. Olha que legal! É uma franja loira. Que tal! Caiu. É bem legal, porque tem tipo um... Um tic-tac aqui. Deve ser colocado seu cabelo. Imagina, loira. Vamos aos próximos. E veio aqui... O cabelo. Veio numa tela pra proteger. E veio assim, ó. Gente, que lindo! Eu não sei se eu sei colocar isso. Eu vou tentar colocar e depois eu mostro pra vocês. Mas ele é muito lindo. Ele é bem sedoso, assim. Ela me disse que esse cabelo... Ele é muito grande, gente. Sério. Olha isso. Ó, ele tem 70 centímetros. Que lindo! Eu pedi loiro porque eu quero... Deixar como se fosse californiana nas pontas. Ai, gente, vai ficar bonito. Vocês não acham? Aí eu enrolo meu cabelo assim pra dar uma disfarçada no meio. Então por isso que eu pedi loiro. Ela me disse que esse cabelo aqui, ele não é natural. Ele é bem parecido com o natural. A única coisa é que você não pode tingir ele. Mas você pode fazer chapinha, você pode lavar, pode fazer tudo. Só não pode tingir. Ele é muito, muito lindo mesmo. Adorei. Vamos ver como vai ficar. Gente, ele é muito, muito macio. Sério mesmo. Muito. E eu pedi o ondulado. Esse aqui, ela me mostrou uma tabela lá. E eu escolhi na cor 22. E vocês podem encontrar. Isso é bem legal porque assim... Vamos às partes. Quem me acompanha sempre sabe que eu gosto muito de californianas e que eu quero fazer de novo. E sabe também que eu sempre quis ter o cabelo grande. Só que assim, eu faço progressivo. E se eu faço californianas, o cabelo quebra todo. Porque as químicas não batem. Eu já tentei e não deu certo. E o meu cabelo não demora muito pra ele crescer. Eu tô deixando ele crescer já faz tempo e ele não cresce. Então enquanto ele não cresce, enquanto eu não tomo coragem de tentar novamente as californianas, esses cabelos assim, é uma boa opção. E eles são muito bons. Bom, essa aqui é uma tela só, mas você pode pôr mais tela. Eu quis uma tela só porque meu cabelo é grosso, assim. Eu tenho bastante cabelo. Se você tiver pouco cabelo, você pode pôr. E se você também tiver pouco cabelo, mas seu cabelo é grande, você pode pôr uma tela atrás pra dar aquela enchida, dar aquele volume, sabe? Eu gostei bastante da tela. A franja eu gostei bastante também, mas infelizmente ela não vai ficar muito bom, né? Porque eu sou morena. Então, acho que não vai ficar bom, né? Mas... Quem sabe alguém fique bom. E eu vou tentar descobrir como coloca agora o meu cabelo. A gente tava muito ansiosa pra receber. Então, é isso. Eu achei o preço dela super compatível, super bom. Ela mandou, como eu disse pra vocês, foi muito rápido, mandou na caixinha tudo certinho. Então, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo e o link da fanpage, que ela sempre posta vários cabelos lindos lá. Agora eu quero um da cor do meu cabelo, que é também peluzão. E eu escolhi... foi eu que escolhi essa cor, gente. Tem gente que não gosta de um loiro amarelo assim, mas... Eu gosto muito. Eu prefiro do que loiro platinado no meu cabelo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Vou botar o destaque aqui embaixo. Um beijo. Lá vou eu, que hoje tem jogo do Brasil.